O ano não terminou, o normal, né, mas aí pra gente aqui pro América já voltou. Em 2023 começou, né, e vem sendo uma pré-temporada bastante intensa, né, já que a gente voltou, tá faltando pouco tempo aí pra estreia no campeonato, na pré-copa, então tá sendo bem intensa, tá sendo bem proveitosa. Descansar é muito boa, com certeza, foram quase dois meses aí de férias, né, renovar as energias pra mais uma vez dar o máximo aqui na América, porque estão os objetivos, que é muito importante, então a cabeça e a mente, a alma lavada, tudo fica melhor, né. Eu acho que você não pode deixar zerar o corpo, né, eu acho que tem aquela semana ali, aqueles 10 dias ali que você fica tranquilo pra dar aquela zerada, pra ficar com o corpo mais leve, mas depois você tem que tá ali se movimentando, né, porque hoje em dia o futebol exige muito fisicamente, então você não pode chegar aqui no clube zerado, que é muito difícil pra depois recuperar, você fica pra trás. Então eu mesmo, acho que em 10 dias eu já tava indo na academia, dando a corridinha, depois fui aumentando o ritmo, né, até chegar o final das férias pra se apresentar aqui. Manutenção dos que ficaram, mas teve, tem novato, tem contratação, num segundo momento vai chegar também mais gente, mas como é que você enxerga quem permaneceu, tem alguma vantagem de que terminou a temporada atuando em termos de ser titular, por exemplo, no próximo ano? Não, acho que a vantagem é o time estar entrosado, né, é ter uma liga, ter um entendimento já, mas o clube contratou muito pontualmente, né, então isso ajuda muito. Então, acho que quem chega não tem dificuldade, a briga vai ser a mesma, né, acho que a única diferença é essa, de quem ficou se conhecer e a gente ter terminado o campeonato muito bem, né, isso é muito importante pra gente, mas quem chegou eu tenho certeza que foi muito bem-vindo, se senta em casa, então a briga vai ser muito grande e acirrada aí. Alex, vai ser lateral direito ou vai ser volante? Não sei o que, professor Senna, colocar, né, estou pronto, aí vocês conhecem, vocês sabem que tem essa facilidade de atuar nas duas, então, onde ele colocar, vou estar pronto pra atuar. Você é um cara que já tem uma certa voltagem, vou fazer a mesma pergunta do que eu fiz pra municipal, né, é pré-Copro Nordeste, nome do cara, dois jogos importantes, segunda rodada estadual, tem clássico e você já ganhou vários clássicos, né, tanto aqui como lá, como é que você vê esse início também, tem um peso maior? Vai ser um janeiro intenso, né, a gente tem dois jogos importantíssimos, tanto a nível de competição, tanto a nível financeiro, né, pro clube isso é muito bom, pra nossa carreira também, que é um campeonato muito bom, quem jogou sabe, a Copa Nordeste é um campeonato maravilhoso de jogar, né, são jogos contra o time, os grandes do Nordeste, né, e a pré-Copa vai ser, já vai ser mais complicada e logo em seguida vai ser o clássico, né, mas acredito que a gente tá bem preparado, porque temos condições, sabemos a nossa importância, né, e quantos são capazes de vencer esses jogos. Nesse trabalho, quem tá sempre mais carasco, o Herbert ou o Leandro Sérgio? O Herbert, com certeza, né, mas ele tá certo, né, para o do físico aí, pode ser muito bonzinho, não, acho que esses duas semanas agora, aquelas duas semanas que tem que sobreviver pra dar aquela canchazinha, né, pra depois a gente não sofrer na frente. Tchau, tchau, tchau.